No chão, se liga Cê é louco, rapaziada Mano, essa montanha, essa chave Bora tá desenhando Rolêzão pesado aí, né, mano Com essa montanha Isso, salve, salve, rapaziada Tá começando mais um vídeo Pesadão aqui no canal Pra vocês, rapaziada, no vídeo de hoje A gente tá aqui, né, mano No GTA Santas Pra tá trazendo mais um vídeozão Top, e mano, no vídeo de hoje A gente tá aqui num jogo diferente No GTA Santas, só que não é aquele GTA Santas que eu trazia pra vocês É outro GTA Então, mano, é O link do canal Do dono que eu peguei, esse GTA Tá no primeiro link da descrição O primeiro link da descrição é o link Do dono do GTA, então é isso Galera, mano, esse GTA Aqui tá muito top, ele tem vários Mods, eu tô aprendendo a mexer Neles aqui ainda, né, mano Vou ver se eu consigo, ó a montanha ali Ó, 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 quando você tá ganhando, ó Só tem mod da hora, tá ligado? Só mod da hora, tá ligado? E aí, só a montanha ali, ó Ó, ó, se liga Esse cara aqui é de bom Mano, vou pegar aqui um carro, ó Quer ver se liga Calma aí Vou pegar um carro aqui Aqui, ó, mudar de carro Ó, ó, olha, se liga Eu tenho aqui a CS10 da antiga, aquele Uno Aquela Brasília pesada Tá todo Tá ligado? Ó, ó, ó Ó, ó, olha o Monza Monza Olha o Fusion Mano, olha o Nike desse jogo Mano, se liga Olha a Taveirinha, pá Ah, cê é louco, mano Olha esse Taveiro Se liga, ó Olha esse golzinho Pá, mano O GTA tá muito Olha esse carro Ó um Jetta lá de fundo Cê é louco, mano Esse jogo Olha esse gol, mano Olha esse Mano, olha essa Olha essa multadinha Tô esqueci o nome Que ideia Aquela moto Se liga na Pop 100, mano Tem até Pop 100 no jogo, velho Cê tá maluco Olha aqui, mano Tem um carro aqui Que vai vir pro rebaixar a Delice Brasil Que tem nesse jogo, hein, mano Cê já sabe qual é Aqui tem até Santana, velho Mano, eu dei uma jogadinha ali Antes de eu começar o vídeo Só pra testar o GTA, né, mano Olha essa velhinha Mano, esse GTA aqui tá bastante top Se liga Olha o Cuspinha, mano Ó, ó Cê é louco, velho Ó, se liga Mano, tem vários Vários Ó o Jetta Tem vários carros Se liga Ó o Golf GTI Ó, se liga Ó o Santana Que vai vir pro jogo Então é isso, galera Mano, vou escolher um carro aqui, ó Ó Ó o Jeep Renegade Mano, eu vou escolher Um carro aleatório Eu vou pegar Essa Ah, eu esqueci Montana Vou pegar essa Montana aqui, ó Que tá rebaixada no chão Se liga Cê é louco, rapaziada Mano, essa Montana Essa chave Bora tá dando aí um golezão Pesado aí, né, mano Com essa Montana, ó Se liga, ó Cê é louco, rapaziada Mano, pensa no GTA Que tá top, mano Esse GTA aí, mano, tá top Vou trazer mais vídeos dele Como cês podem ver Tem até pedreço Nesse jogo, tá ligado Eu vou fazer um vídeo De fuga da polícia Mano, cês querem que eu trago Uma série aqui, mano Comenta aí, né Uma vida real, tá ligado Ia ficar bastante top Lembrando que eu vou continuar Trazendo os outros jogos No canal Vou trazer vários jogos Aqui no canal E vou continuar no Red Também Que é o Rebate Adelice Brasil Então é isso, galera Mano, esse jogo Tá, mano Muito top Lembrando, rapaziada Que o download Desse GTA É o Tá lá no Canal do dono Do jogo Que é o que tá na descrição Aí O download Tá lá É só você ir lá Embaixo Já que tá bastante Top Lá no vídeo dele Ele vai explicar melhor Pra vocês Como é o GTA Então é isso, galera Mano, ó Mano, GTA Mano, esse GTA Aqui, velho Tá muito top Então é isso, galera Mano Certo, mano Tô apaixonado Nesse GTA Mano, se liga O gráfico Desse GTA Tá muito lindo Tá ligado E é isso, galera Mano, ó Ó Certo, mano Tem arma no jogo Tem várias coisas Tá ligado Ó Várias e várias Tem até primeira pessoa Então é isso, galera Mano Vou deixar no vídeo Por aqui Se você gostou, mano Deixe muito seu like Ó Olha Tem até Golfe Ó Se liga Ó Olha Tem até Carretinha Pra vocês terem noção Ó A Brasília Não A Brasília Tá bem ali Ó A Brasília Então é isso, galera Vou deixar no vídeo Pra você Se você gostou, mano A Brasília Tem até Pessoal Vou deixar no vídeo Pra você Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau